Toda a alma manda a glória ao Senhor Jesus Essa canção é uma canção de Deus reiador E com essa canção Deus me deu a ameaça Hoje eu sou o vereador e abrigo pela honra e a glória do Senhor Jesus Se Deus tem a alma da tua vida, o Senhor dura uma noite, mas a alegria vem a obedecer Um bazar, o tempo de sofrer já terminou Se enfrente, é a resposta de Deus hoje pra você Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você Perdeu mais uma vez, está envergonhado Pois a vitória é tua, em nome de Jesus Aleluia! Foi sobre Deus que enverrou a resposta Daniel Quando estava preso na prova dos senhores É o mesmo Deus que está hoje aqui Na casa da vida, sabe? Pra te dar vitória Em nome de Jesus Vai! Em nossa tua força Vai! Levante da cabeça Vai! Não perca o inimigo Vai! Jesus está contigo Vai! Cuidar minha prazer Ui, sai Com a viagem Vai! Homem Quem pode curtir Vai! Porque al justeu eu Pra vencer Vai! Vai! Que força tua Tua força, vai, levante a cabeça, vai, manter o mal inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é Tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus escolheu pra dizer. Aleluia! Pois o Deus se entregou A distância da Jair Quando estava preso Na prova dos meus É o mesmo Deus que está Hoje aqui Pra te dar vitória Em nome de Jesus Vai, me mostra a tua força Vai, levante a cabeça Vai, não tema ao inimigo Vai, Jesus está contigo Vai, porque a vitória é tua Vai, vencendo as vareiras Vai, ninguém é mal de frente Vai, porque você escolheu Pra vencer Vai, quem gosta a tua força Vai, levante a cabeça Vai, não tema ao inimigo Vai, Jesus está contigo Vai, porque a vitória é tua Vai, vencendo as vareiras Vai, quem gosta de frente Vai, porque você escolheu Pra vencer Vai, quem gosta de frente 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 O que é isso?